A Câmara aprovou, nesta semana, um remanejamento de R$ 4 milhões no orçamento da Secretaria Municipal da Educação. O valor será destinado para a construção de quadras cobertas em escolas da Rede Municipal de Ensino. Serão contempladas as escolas Raul Gelbeck, no Santa Cândida, Carmen Salomão Teixeira, no Canchinho, Arapongas e Madre Maria dos Anjos, no Novo Mundo, e a Escola Municipal Centro de Educação Infantil Belmiro César, no FANI. Na terça-feira, a Câmara fez a última audiência pública antes da votação do projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2023. Foi divulgado o resultado da consulta pública, realizada entre os dias 29 de setembro e 25 de outubro, para saber onde a população quer ver o dinheiro público sendo investido. Educação, obras e segurança foram as áreas mais indicadas no levantamento feito pelo Legislativo. Essas indicações podem servir de base, por exemplo, para as emendas parlamentares a que os vereadores têm direito a apresentar durante a votação da LOA, no mês de dezembro. Os vereadores encaminharam duas sugestões para a Prefeitura. Uma delas pede a revitalização do Parque Barigui, um dos mais frequentados pelos curitibanos. Autor da proposta, Mauro Inácio sugere mais banheiros e bebedouros, demarcação das vagas de estacionamento e mais câmeras de vídeo monitoramento, para aumentar a segurança no parque. A outra sugestão, apresentada pelo vereador Rodrigo Marcial, é para que os créditos do cartão Transporte de Curitiba sejam ofertados em plataforma online, por meio das chamadas carteiras digitais. Além de economia com a redução da emissão dos cartões físicos, o Parlamentar defende que Curitiba seria a primeira capital brasileira a adotar o sistema, que já existe em outros lugares do mundo, como San Francisco, Chicago e Hong Kong. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e acompanhe nosso trabalho pelas redes sociais. Câmara Municipal de Curitiba, aqui se constrói o futuro da cidade.